Então aqui eu começo despejando no liquidificador a polpa de 4 maracujás Vou acrescentar duas caixinhas de leite condensado E também duas caixinhas de creme de leite Agora eu vou bater tudo até que fique uma mistura bem homogênea Vou transferir aqui para uma travessa Agora eu vou espalhar aqui por cima chocolate granulado Eu estou utilizando desse quadradinho aqui Mas você pode utilizar o granulado comum Ou se você preferir pode utilizar raspas de chocolate Agora eu levo essa travessa para a geladeira E deixo na geladeira por 3 horas antes de servir Até logo! Então está aqui pessoal A sobremesa já ficou na geladeira Já está bem geladinha E eu vou agora me servir Ficar saboreando essa delícia Espero muito que tenham gostado dessa receita de hoje Se você gostou eu peço que me ajude Clicando no botãozinho gostei Deixando para mim o seu joinha Se ainda não está inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho Para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Acompanhe aí o resultado Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!